O Carnaval da Nossa Terra 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 Obrigado de verdade O Carnaval da Nossa Terra 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 sempre é saudável, né, Mariano? Certo. Porque você precisa ter qualidade e ter estabilidade na sua conexão. Certo. Porque senão os nossos espectadores que estão em casa não vão ouvir. E tá perfeita as imagens, a oportunidade de acompanhar perfeita, não gela, uma imagem limpa, muito bacana. Exatamente, Mariano. Quem trabalha com fibra e tem qualidade, não precisa se preocupar. Tanto é o que o programa tá no ar, estamos transmitindo do IAT diretamente pra todo o Piauí. É o Piauí pro mundo. Não é verdade? Então fala aí da empresa de vocês mais uma vez pra mim. É Infoweb, Telecom, a internet fibra óptica de verdade, até dentro da sua residência a internet que não cai, velocidade constante, 24 horas, Mariano. 24 horas. A melhor internet, a única fibra óptica de verdade. E é Piauíense. E é genuinamente Piauíense, que é o mais importante. Gente, é só ligar, Mariano, no 2107 0200, gente. Que legal, gente. 2106 0200. Pode falar. Pega o microfone aí, se não tá funcionando, não traz pra não atrapalhar. Vamos ao vivo, não podemos atrapalhar nada. Quero mandar um alô aqui especial pra toda a galera que tá em Parnaíba, que tá assistindo a gente. Foi sucesso sábado passado. A nossa equipe que tava lá trabalhando, viu a gente, mandou várias mensagens. Muito legal, Mariano. Todo mundo viu? Com certeza. É 100% de audiência? É sucesso, viu, Mariano? Graças a Deus. Só lembrando, nós estamos em Campo Maior, Teresina, Parnaíba, tá, Mariano? E tem mais, Mariano. A InfoWeb tá completando aniversário agora, no mês de fevereiro. E pra presentear os nossos clientes, basta entrar no nosso Instagram, tá tendo sorteio de 10 assinaturas assinaturas Netflix. Olha aí, pode entrar, não, não. O senhor tem aí. Arroba InfoWeb Telecom. Você vai ver tudo. A InfoWeb, aniversaria, quem ganha um presente, né? A InfoWeb tá aí, é uma tecnologia, é uma coisa que vem pra ficar regido na mente Piauí. Com credibilidade. Obrigado, querido. Muito obrigado, é uma alegria. Obrigado. Segue o VT, né, gente, da InfoWeb. Tem VT? Tem VT. Então solta o VT aí, rapidão, aí, pra mim. Quer velocidade de verdade? Então vem pra InfoWeb. A InfoWeb tem planos ilimitados, ideais para a sua empresa ou residência. São planos a partir de setenta e nove e noventa. No ranking de velocidade banda larga no Piauí, a InfoWeb está em primeiro lugar. E você, tá esperando o quê? Vem pra InfoWeb e garanta a internet mais rápida do estado. InfoWeb. Velocidade de verdade em Teresina, Campo Maior e Parnaíba. Fone vinte e um zero meia zero duzentos. É isso aí, eu tô aqui com o Barbosa, que é um parceiro legal. Barbosa, mas tem os modelos. Tá bem legal, os meninos e as meninas. Já no próximo sábado já começa, já tem dois concursos, sabe que vem? É a Musa Mirim e o Galã Abrialas, né? Os Galã Abrialas vão sair aí da academia. Vem pra cá, Mirim. Ele tá todo de pirata aqui. Aliás, são cada pirata, viu? Cada piratão e cada pirata maravilhosa. Sábado é a escolha do galã. E ó, só os... Já são os candidatos? Os bonitos. Só homens bonitos. É isso aí, gente. Não, não é só homens bonitos. São meninos bacanas. São meninos bacanas. Meninos de família. Toda a certeza. Meninos que são profissionais. Isso mesmo. Estudantes. Meninos que têm porque estão aqui. Não é só bonito. Só ser bonito não conta. Não adianta, né? Só conta quando é bacana, quando é gente do bem, como os meninos que trabalham com o povo. Não é? Aí é que conta. E é um prazer. Não basta ser bonito. Tem tanta gente que é bonita que não presta. Por toda certeza. É que os meninos são todos bacanas, estudantes, universitários. Todos maravilhosos. São as meninas. Então, é outro nível. É um nível decente. Parabéns. Obrigado por vocês estarem aqui e fazerem parte do Abre Água. Deixa eu só dar meu Instagram. Gente, o Instagram da agência é Carametade Modas, tá bom? E também Barbosa Silva. Vocês aí, ó. Seguem lá, tá bom? Obrigado, Mariano. Barbosa tem um leque de modelos maravilhosos. Meninos e meninas bonitas. Da melhor qualidade. De família bacana. Tudo é estudantes, profissionais. Gente do bem. Isso é muito legal. Parabéns, querido. E sábado é escolha do galã, gente. Vamos lá. Esses meninos todos são galãs? São candidatos? Todos. Vamos arrasar aí. O júri vai ser difícil pro júri, viu? Beleza, beleza. Obrigado, meninos, por vocês estarem aqui. Obrigado, Mariano. Ajudando. Eu quero receber aqui agora, hein? Opa, o capote. O capote, o capote. Olha aí o capote da madrugada. Boa tarde. Boa tarde, Mariano. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, fale. Opa, meu amigo. É um prazer se não tá aqui. O capote da madrugada. Tá aqui. Olha que coincidência, né? O seu patrocinador aqui é a devassa, nosso patrocinador oficial. Bora lá, convida o povo que a meu tempo tá corrido. O estandarte tá lindo. Gostou do estandarte. O estandarte de maracatu, porque é a tradição de Pernambuco, são os estandartes assim. As pessoas que não conhecem a história de carnaval não sabem, mas em Pernambuco existem os maracatus. E os maracatus são assim os estandartes. Estandarte. É por isso que o capote tem esse estandarte, porque vem a história do galo da madrugada e o capote. Eu conto a história para as pessoas puderem entender como é que, porque é que funciona. O capote da madrugada, assim, hoje em dia é o maior filho do galo da madrugada, fora do estado do Pernambuco, né? Hoje a gente tá com expectativa de público. Vai acontecer ali na Avenida Dom Severino. É, sai na Avenida Dom Severino. Sábado de carnaval. Sábado de carnaval. A partir do meio dia faz comércio até meia-noite. Nós teremos um palco esse ano com duas atrações musicais, tudo aberto ao público. Muito bom. Tudo de graça. Tudo de graça, viu? Quem vai pagar o galo. Amanhã, Mariana, a gente tá tendo uma prévia, viu? No restaurante Vida Isabel, a partir do meio dia com a feijoada. Beleza. E a estreia oficial da camisa do bloco, que a gente tá começando a vender amanhã. Beleza. Camisa do bloco a partir da manhã. Mas se você tiver dinheiro pra ajudar a comprar a camisa, compre. Se você não tiver, não se iniba. É, exatamente. Vai porque a rua é do povo. É, exatamente. E as pessoas vão pra lá pra brincar aquela região. Eu moro ali naquela região. A minha casa fica lotada de gente e você vai ser feliz. Porque a felicidade é plena e todos nós merecemos ser felizes. Isso. É, isso é. 120 mil pessoas na Avenida. Eita, minha casa vai... Então eu vou ter que sair daqui, eu vou fazer a central do carnaval correndo pra casa pra trancar meu carro, senão não dá mais pra entrar e nem sair. Eu moro ali perto, vai ser uma loucura. Gente, obrigado, parabéns. Olha, eu vou ficar com você. Você não trouxe pra mim, mas eu não vou me dar. É sua, mano. Eu vou ficar com você. Eu adoro o frevo, ó. Ó. Isso aqui, ó. Isso é pra você ir pra feijoada amanhã do capote. A feijoada do capote. Agora, eu queria que você tirasse o estandarte daí. Porque esse estandarte, eu não sei se vocês conhecem a história e a cultura. Vamos falar um pouco, mas o estandarte dos maracatus de Pernambuco, do Ceará, são desse estilo. É um estandarte diferente. É assim que nasce a história do estandarte, porque existiam os maracatus. E lá em Pernambuco tem, no Ceará tem, e os estandartes são afins. De vilundo, lindos, é diferente das bandeiras das escolas de samba. Tudo é uma história, tem uma simbologia, e a gente tem que contar pra você que tá em casa, saber como é que funciona. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Mariano. Obrigado, Mariano. A gente se encontra. Hein? Ô, Nicos, tem VT? Olha, eu vou chamar agora o VT do colchão ônibus, que é a tecnologia do rei e rainha do carnaval, musa do Abreado. Todo mundo aqui, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá vocês aqui. O rei e a rainha, a rainha tranquila da buiá, foi musa Abreado. Vem pra cá também, meu filho. Você faz parte da colchão, você eleita a rainha, por que foi que ano, rainha? 2014. Mas agora a gente vai chamar o VT da ônibus. Olha aí. E aqui foi musa Abreado. 2015. Eu quero dizer pra você que primeiro tem que passar por aqui pra poder ser, pra poder ser ônibus. A tecnologia do prazer. Vamos lá, ônibus. Assim que nasce, você não sai dele. Depois, faz de tudo para não ir. É uma energia mais na frente. Você usa também para se divertir. E vai chegar uma época em que você não vai ver a hora de voltar pra ele. Um bom colchão te acompanha por toda a vida. E mais do que proporcionar uma boa noite de sono, proporciona um bom dia para viver. Experimente acordar bem. Colchão Onix. Olha a beleza. Colchão Onix, que é, que tem o quadro mais famoso da televisão do Piauí, que é Na Cama com o Mariano. Tu já foi pra cama comigo? Tu quer ir pra cama? Quer ir pra cama? Vem aqui, a produtora do Beto, que tá aqui. Quer ir pra cama? Eu quero. Quero. É o sonho de todo mundo, né? E vai tomar pra você. É porque a pessoa gostou. É. Também, né? Também acho. Ah, a produtora do Beto tá aqui ajudando, porque a Antena 10 é uma família. Tá aqui todo mundo ajudando. Eu tenho tanto orgulho de trabalhar 24 horas na Antena 10, porque nós somos uma família. Nós somos uma família. Com certeza, a gente se ajuda. É uma família, uma grande família. Grande família, comandada pelo Tom de Trindade, pelo Cláudio Tájima. Doutor José, mandar um beijo pra essa turma toda, pra família Tájima. Vilma, vem pra cá! Obrigado, Vilma. Te amo, obrigado. Parabéns pelo concurso que aconteceu. O rei e a rainha do carnaval, a escolha das majestades. Como foi bacana, obrigado. E é uma parceria, o Abreala é uma parceria da prefeitura. É aceitíssimo, Mariana. Nós estamos aqui, é vindo de uma agenda, assim, muito legal, dos róteres, que a cidade toda hoje tá tendo evento de carnaval. E a gente tá correndo, Mariana, pra atender todo mundo e fazer um belíssimo carnaval em Teresina. A prefeitura de Teresina e a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, junto com os blocos, né, gente, daqui de Teresina. Mas tem que fazer, tem que correr, tem que mostrar a beleza. Eu quero mandar um abraço para todos aqueles que fazem a prefeitura municipal de Teresina, o secretário de cultura, que é um cara legal, né, o Luiz Carlos, o cara bacana, o Abiel, são gente boa também, o Fernando Said, que é o secretário de comunicação social, o próprio prefeito, o Firmino Filho, todos aqueles que fazem a prefeitura municipal de Teresina, que estão junto aqui com a gente, fazendo, ajudando a fazer o único programa de carnaval da Dona do Bel, e que dá o ponto até inicial de tudo. Mariana, eu gostaria de lembrar que dia 15 nós queremos o concurso de música carnavalesca, a partir das 19 horas, no Palácio da Música. Gente, vai ser muito legal. Vamos lá, conferir junto com a gente. Vamos lá, vamos mandar a equipe pra lá pra filmar, pra mostrar tudo. Vilma, obrigado, fica mais um pouquinho aqui comigo. Olha, pra vocês verem o que é a tradição do Abre Aula. Ela já foi musa Abre Aulas em dois mil e... Foi musa Abre Aulas, aqui foi rainha do carnaval, rainha do carnaval, o que é que é que é? 13.14. Passa primeiro por aqui, aqui é o vestibular, pra poder virar as majestades de Teresina. Que legal. E aí, rei, qual é a palavra-chave, rei? Alegria. Ele gosta. É isso aí, vamos lá, dia 23, todo mundo no curso, lembrando também do concurso fantaseiro. É isso, Vilma, que a Prefeitura tá fazendo e as melhores fantaseiras vão ganhar mil reais. Então eu vou me fantasiar, eu vou ganhar essa, Vilma. Vilma, deixa eu concorrer. Será que eles deixam eu concorrer? Vou dizer que o Mariano não pode. Aí é uma lástima. É isso aí, obrigado. Fico mais um pouco aqui comigo, Vilma, eu te amo. Parabéns pelo carinho que você tem por essas criaturinhas. Você faz isso com tanto carinho, eu sei o amor que você tem. De verdade. Eu me emociono porque você cuida deles como filho. É, e é muito bacana a gente, quando é profissional, que não faz só pelo dinheiro, que faz pelo amor. Eu faço, eu ganho evidentemente o meu dinheiro pra trabalhar na Tenadez, mas acima de tudo eu faço com amor. Esse é o sucesso e isso é por isso que eu tô há 24 anos fazendo isso aqui. Viu? Isso é muito legal. Eu vou, ah, eu vou falar agora com a oficina de arte. Olha aqui a meninada Feliz. Você pode levar a oficina de arte também pro baile de carnaval que você vai fazer. Você é a? Maira. Fala no microfone. Maira. Maira. Olha aqui que legal, fala aqui, a oficina de arte que tá aqui com a gente. Peça de gesso, tela, para colorir, que beleza. Tamo aqui, vindo pra cá pra ajudar a gente a fazer essa alegria da criançada. Tamo fazendo, olha aí. A meninada adora, você também pode levar o seu baile de carnaval. É uma festa se a pessoa levar, não é? Demais. Não é? Sim, a gente se encontra lá no Teresina Shopping, lá da Americanas. Certo. E vocês estão lá também? Sim. Tá vendo, né? Mas vão estar aqui no IAGE, nas minhas prévias também. Sim, sim. E nos meus baile infantis. Sim. Não é verdade? Beleza. Pode virar da criança ao adulto lá, tá bom? Beleza. Muito obrigado por vocês estarem aqui ajudando a gente a fazer tudo isso. Braquinho, vem pra cá. Quem é esse? A turma é da onde? Corre pra cá rápido, porque a gente tá já praticamente já. Vem pra cá, pega aqui o microfone aqui. Você, olha aí. Meninas o quê? Meninas peladas? Cadê a menina pelada? Vem. Estão aqui. Estão aqui? Ela vai tirar a roupa só depois, né? Você é o? Fala no microfone, Alisson. Vem da onde? De que região? Água Mineral. Água Mineral. Mandar um beijo pra Água Mineral. Aliás, eu posso mandar um beijo pra todo o Piauí. Como as pessoas me querem bem, né? Né? Fala no microfone, homem. Aí isso é muito legal. Vocês são do bloco. As meninas da pelada. Onde é que vocês vão se apresentar? Água Mineral, Teresina, Carnaval do Hermídio, Nuna Vão, o que é? O baile lá do Mineral vai começar no Laujibá. Vai terminar, vai ter o percurso. Vai terminar na concentração lá. Laujibá e termina na praça de concentração lá de evento. Beleza, beleza, beleza. É uma turma legal. É o povo só do bairro da Água Mineral presente, né? Olha aqui, Laura. Você é o? Regis. Regis, você? Rubens. E você? Bia. 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 A Bia e você? Sou chai. Ah, mas ela é gostosa, né? Ainda tem gente que não gosta, né? Mas fazer o quê? Olha aí que beleza você. Eu vou lá pro bloco só pra brincar com você. Ó, pois tá. Vai ser bem vindo. Você é solteira? Sou solteira. Solteira, não é tico-tico no fubá. Então, eu já me ajeitei. Com certeza eu vou pra meninas da... É meninas da pelada? Meninas da pelada. Opa! É comigo mesmo. Eu vou pra lá. Até porque o povo fala mal de mim. Esse dia eu vou me dar bem lá com você. E aí? Você é o? Vitor. Vitor, e você? Sou o Sobral. Luta e Sobral. Luta e Sobral. E você? Entra só. Tem mulher bonita nesse bloco. Vai ser uma alegria, gente. Convida a turma pra ir aí. Quem é que tá comandando tudo aí? Fala aí, gente. Pois, no dia 5 de março, tá convidado todo mundo pro bloco Meninas da pelada. Porque é uma tradição que começou entre amigos, certo? E é a alegria que vocês fazem pra turma do bairro, né? É uma confraternização, na verdade, não é isso? Não, tá falando. Começou a gente bebendo no bar só entre amigos. E os homens saem vestidos de mulher. Bom, a tradição do bloco é os homens vestidos de mulher. É uma beleza, né? A gente vê cada marmota, né? Aí cada ano levantando mais, aumentando mais filhoso, né? Esse ano a gente tá com 300. Coisa feia é homem vestido de mulher. Não é travesti. É macho. Fica feio. As pernas tortas. Olha, eu gosto de ir pro corpo só pra me mangar com os homens vestidos de mulher. Vou dizer lá, você vê coisa feia. Obrigado, obrigado. A gente vai agora, não sei como estão falando de tudo isso, eu vou chamar o Zé Pereira. Eu vou chamar o VT do Zé Pereira, lá de Zé de Freitas. Vocês sabem da tradição do que é o Zé Pereira de Zé de Freitas. Essa cidade linda, onde tem uma barragem maravilhosa. E a gente vai mostrar pra você agora que vai acontecer muito legal o Zé Pereira de Zé de Freitas. Solta o VT. Zé Pereira, dois mil e dezenove em José de Freitas, Piauí. Dias vinte e três e vinte e quatro de fevereiro, na Praça Central. Shows com Márcia Felipe, Rafa e Pipo Marquis. Jornis, o Imperador, Léo Cachorrão, Luqueta, Valde Felipe. Apoio, Conselho Nacional do SESI. Realização, Prefeitura de José de Freitas. Um novo tempo. Bom dia, eu vou apresentar você tocando agora. Cadê a banda? É isso aí! Beleza, beleza, beleza. Olha como é legal aqui. Olha, eu tenho uma equipe maravilhosa aqui ajudando a gente. Estou aqui na peste. Eu vou me limpar porque as pessoas pensam que fazer isso aqui é fácil, não é? Não é fácil, é muita gente envolvida, né? Muita gente envolvida e o apresentador corre pra caramba. Muito, muito, de verdade. Tem que ter sangue no olho. Com certeza, se não tiver, não consegue. Que talento. Você é bondosa porque é da equipe. Olha, eu estou aqui com os modelos. Olha ali, depois eu vou mostrar ele, os modelos mais famosos do mundo, da cidade de Parnaíba. É incrível. Está bem aqui. Depois eu vou falar com ele, vai ter a oportunidade de falar com ele. Ele é um dos modelos mais famosos do mundo, da cidade de Parnaíba. Ele faz as campanhas mais milionárias e é da cidade de Parnaíba. Está aqui comigo e aí, querido. Tudo bom? Foi um prazer de conhecer ele, amigo do Cícero Cardoso, que está aqui. Cícero, obrigado. Cícero, tem a empresa da família dele que está aqui me patrocinando, mas ele está aqui na produção ajudando. Te agradeço, meu irmão. Te agradeço. Tu é realmente um grande irmão, um grande amigo. Obrigado, Cícero. Obrigado, Cícero Cardoso. Que legal. Bacana demais. A gente olha assim, o cara simples. Bacana, mas é um dos modelos mais famosos do mundo. Faz as campanhas mais importantes. Mora na Europa, tem apartamento em Milão. É outro nível. E está aqui com a gente. Obrigado. Obrigado. Me convida você a fazer parte do júri na próxima semana. Tá bom? Só um alô aí para a Parnaíba, para todo mundo de ver lá. Beijo para a Parnaíba, para as minhas amigas Sandra, Catrini e Jaguinha. Beleza. Eu vou para os comerciais? Eu vou para o Dandinha. Eu vou para o comerciais. Olha, eu tenho um modelo interno. Você viu como ele é bonito? O olho... É o Piauí. O Piauíense vai embora e faz sucesso no mundo inteiro. Esse cara faz o maior sucesso na Europa, faz as campanhas mais milionárias. É incrível. E é da Parnaíba, é daqui. É nosso. Hoje está cada vez mais perto de Parnaíba. Epa, vamos lá do Dandinha, eu posso começar aí. Para, menino, o maior anima é isso aqui. Beleza. Beleza. Che, che, che. Che, che, che. Che, che, che. Che, che, che. Oh! Tem que passar no cannear. Bate o que não quer gerê. Eu vou levar a minha de casa. Basta o seu pão pra você. Tem que passar a minha de casa. Bate o que não quer gerê. Bate o que não quer gerê. Bate, bate, bate. Eu tenho que quebrar. Che, que o pé, ainda vou me currar. É espere essa calhar. Bate, bate, bate. Cante, cante, cante. Bate, bate, bate. Cante, cante, cante. Bate, ass Pática louca, pática bacana. Che, che, che. Che, che, che. Che, che, che. Ai! Che, che, che. Entra-se no fluvial, naquilo que o gerê Eu vou levar pra frente, vá, mas suba pra você Pensa-se no calor Em mim o que é? Sou não há vontade de ouvir, agora eu bingo Quanto cheio, o que é? É tudo então é apenas, querendo sabalhar Mas, mas, mas Tens, tens, tens Tens, tens, tens Tens, tens, tens Tens, tens, tens E a pata louca, e a pata louca, e a pata louca atravessar E a pata louca, e a pata louca atravessar